Foi na sessão de ontem. A denúncia foi protocolada na Casa de Leis pela cidadã patobranquense Sueli Kansi Talau. O presidente teria assumido a função de vice-presidente na CanSop e Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste sem a Casa de Leis de Pato Branco estar associada. Em uma breve análise realizada por este munícipe, constantam-se algumas irregularidades, as quais, como cidadão, tenho o dever de apontar esta Casa de Leis para que haveria. O secretário Eduardo Dallacosta leu também a ata da eleição da diretoria que explica que o presidente foi convidado para integrar a chapa e este explicou que Pato Branco ainda não estava filiado. Mesmo assim, a Assembleia aprovou o seu nome para vice-presidente. Levantada a restrição de não filiado, deliberou-se pelo plenário a possibilidade de partição. Esta foi aprovada por unanimidade. O pedido de abertura da comissão processante provocou reação dos vereadores. A humanidade passando por momentos dificílimos, tanto a nível de pandemia que está próximo ao fim e agora uma perspectiva de uma guerra, inclusive nuclear, com aumento das commodities, aumento do petróleo. E nós aqui em Pato Branco, em sessões, ao invés de estarmos discutindo políticas de desenvolvimento para o nosso município, estamos discutindo processo contra A, contra B, contra C. Então, assim, deveras preocupado, senhor presidente. Acredito, sim, que o senhor, pela manifestação, inclusive da ata, o senhor tentou fazer o melhor. Então, na hora de nós tentarmos nos congregarmos com o sudoeste do Paraná, eu venho falando isso. Não sei por que em gestões passadas nós não estávamos na ANSOP. Está na hora de voltar para a ANSOP, voltar para a CANSOP. Eu acho que nós, como vereadores, não podemos ficar fazendo joguinho político, né? A gente tem que ter seriedade e, no meu ponto de vista, isso aí, para mim, é uma denúncia que não tem, não chega a lugar nenhum. Devido ao esclarecimento aí do presidente da ANSOP, eu vejo de que essa situação, ela foi claramente esclarecida e ficou bem claro de que o fato, então, já está esclarecido por parte da ANSOP. Na votação, a criação da CP contra o presidente foi rejeitada por unanimidade. Ao final, Biruba usou a palavra para explicar sua participação na eleição da ANSOP. Disse que retirou de pauta o projeto para associar Pato Branco na ANSOP e solicitou o desligamento do seu nome da Associação de Vereadores, mas destacou que é fundamental a participação na entidade. Estaremos, na sequência, convidando a diretoria da ANSOP para que esta casa volte a debater isso e que realmente haja essa integração, vereador Marini, transformando o sudoeste do Paraná realmente numa linha de pensamento. No próximo dia 11 de março, nós teremos lá na ANSOP já o primeiro debate da questão da Copel, com a direção da Copel, do Estado lá. Na sequência, vem a questão da telefonia, que nós, como câmaras de Pato Branco, não temos o mesmo poder que uma entidade que congrega 42 municípios para que venha até o local, até a sede, alguém daquela instituição para dar explicação. Mas quando 42 municípios chamam, a situação muda. Então, vamos lá.